Fala galera, e na arena para um público de 13.541 torcedores, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0, conquistou seus três primeiros pontos no Brasileirão e foi uma ótima atuação, o Grêmio se recupera e bem na competição depois de um pequeno período de instabilidade, tanto na estreia contra o Vasco e também na partida da Libertadores na última terça, então é uma vitória com muito boas notícias. E na sequência vamos trazer aqui uma análise de Grêmio 2 Atlético Paranaense 0, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, na escalação de Renato Portaluppi, eu considero duas surpresas, dois jogadores iniciando a partida hoje entre os titulares. O Gustavo Martins na zaga ao lar do Jeromel e o Dodi no meio campo ao lar do Vilha Sante. O Grêmio que foi a campo com Marquezine, Fábio, Jeromel, Gustavo Martins e Cuiabano na lateral esquerda. Meio de campo de Vilha Sante, Dodi, Cristaldo, na frente Pavon, Soteudo e João Pedro Galvão. E com isso, o Rodrigo Eli, que não vinha jogando absolutamente nada e também o Duque Heróz, que pouco acrescentou desde que chegou ao Grêmio, estes iniciando no banco de reservas. E o Grêmio teve outra postura, teve uma atuação muito mais segura, chegava à frente com muito perigo e se defendia melhor. Tanto é que chega ao primeiro gol, a 18 do primeiro tempo, uma ótima jogada, em que o Pavon faz o cruzamento e o Cristaldo aparece no meio da zaga e ali faz Grêmio 1x0. E essa foi uma tônica da primeira etapa. O Grêmio sempre chegando com muito perigo na frente, tendo ali o Cristaldo com uma grande atuação mais uma vez. E também o Pavon e o Soteudo incomodando bastante. O João Pedro Galvão também dentro das possibilidades, entregando uma atuação razoável. E até teve um momento que o Renato se volta para as arquibancadas, porque começou ali no final da primeira etapa um princípio de vaia. O Renato, irritado, ele se vira e pede para o torcedor se acalmar. O Atlético Paranaense até teve algumas chegadas, principalmente às costas do Cuiabano, que se tecnicamente e ofensivamente ele até entrega bom resultado, atrás ainda precisa evoluir neste quesito. Veio o segundo tempo e o Grêmio tratou de definir a vitória cedo. A cinco da segunda etapa, o Soteudo recebe um passe do Vilhaçante, chuta, ainda tem um desvio no meio do caminho e a bola vai para o fundo da rede. E ali o Grêmio estava fazendo 2x0 e consolidando a sua vitória diante de um bom time do Atlético Paranaense treinado pelo Cuca. Ainda teve o Grêmio oportunidades de ampliar o marcador, mas o placar mesmo terminou 2x0 para o Grêmio. Com uma vitória, como eu disse aqui, de boas notícias. A começar pela zaga. Gustavo Martins, ele merece uma sequência na equipe gremista. Se vai sair o Jeromel ou se vai sair o Kahneman, eu não sei. O fato é que o Gustavo Martins é um zagueiro de muito futuro, tem boa técnica, tem boa velocidade, cabeceia bem, tem bom poder de marcação, então ele merece uma sequência na defesa e na zaga gremista. Então acredito que agora chegou o momento desse atleta. Dodi no meio-campo entregou muito mais para o Duque Heróz. E isso fez também, ajudou o Vilhaçante também nas tarefas de marcação, podendo liberar mais o Paraguaio para se juntar ao setor ofensivo. Então acredito também que o Dodi pode ganhar uma sequência. Claro que o PP é um titular do Renato, mas eu gostei muito do que eu vi da dupla Vilhaçante e Dodi. O Dodi entregando muito mais que o Duque Heróz, por exemplo. Então, e no setor ofensivo, bom, o Cristaldo ele é importantíssimo, ele cresce ainda mais quando tem o Diego Costa ao seu lado, mas quando o Cristaldo está bem, dificilmente o Grêmio perde e foi o que aconteceu hoje. O Grêmio está com a confiança recuperada, 2x0, venceu e muito bem e conquistou seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui!